cabelo com raiz natural comprimento e pontas descolorido aqui nós temos um cabelo já super loiro naturalmente com as pontas descoloridas dividimos o cabelo meio a meio e começamos a descolorir a parte natural do cabelo é muito próximo a raiz que eu aproximei para vocês verem como eu não toco no couro cabeludo mas chego muito próximo depositando ali o produto na raiz essas pontas o brilho desse cabelo a integridade desse cabelo se nota pelo brilho reparem aqui a parte escura oxidando e a parte clara com o tratamento reparem como é possível notar um amarelinho ali do fundo de clareamento nessa parte agora a parte escura já ficou pronta e eu vou enxaguar eu preferi não fazer o processo da matização da parte clara enquanto estava colorindo essa daqui eu preferi deixar ela com tratamento mesmo para fazer as duas sessões separadamente e com tranquilidade então agora a parte clara já agiu o tratamento e eu vou começar a trabalhar na matização da parte clara reparem que contraste bonito já temos aqui entre a parte clara e escura aqui já estamos finalizando aqui o resultado da parte clarinha reparem que cor bonita aqui eu estou colocando volume nos cachos com um spray dá um resultado bem bacana e esse foi o nosso resultado e aí